Hum, quanta saudade de Sassaricando, uma das melhores novelas dos anos 1980. Grandes atores, muita audiência e claro, alguns atores e atrizes que fizeram parte da TV brasileira e que infelizmente partiram. Então, se você quer saber algumas curiosidades sobre Sassaricando e quem foram os atores que infelizmente já partiram, curte o vídeo, comenta, compartilha, bloco social Sassaricando começando. Oi gente, quanta saudade de Sassaricando, uma das melhores novelas brasileiras de todos os tempos. Bom, antes de eu te mostrar quem foram os atores que infelizmente faleceram e participaram desse grande sucesso, deixa eu te contar algumas curiosidades. Você sabia que tem o remake de Sassaricando na TV Globo e chama-se Haja Coração no ar em 2016 e 2020 e 2021? Pois é, a história de Tancinha e a história da família Abdala já foi contada duas vezes na TV brasileira. Inclusive, o nome Sassaricando é um erro ortográfico, o certo era com C cedilha. Mas vamos aos atores dessa novela que infelizmente nos deixaram e fizeram sucesso. Vamos começar por Alexandre Lipiani. Ele era o tavinho nessa novela. Bom, o ator faleceu super jovem, fez grandes sucessos na TV brasileira. Faleceu aos 32 anos em 1997, quando gravava Chica da Silva. Bom, ele foi homenageado durante as gravações e durante a participação da novela no ar. Muita gente ficou com saudade. Bom, ela, Ana Ariel, era a dona Josefa em Sassaricando. A atriz faleceu aos 73 anos em 2004. Ana participou de grandes sucessos na TV brasileira, como Chocolate, Comprimento, a sua última novela, Laços de Família e Vale Tudo. Trabalhou em mais de 30 novelas. Uma prova de que Sassaricando tinha uma constelação de estrelas, atores fenomenais, é a participação de Antônio Abujamra. Ele era o Totó, um dos grandes atores do teatro, do cinema e da TV brasileira. O ator faleceu aos 82 anos em 2015. Seu último trabalho na TV foi Corações Feridos. Outro ator que participou de grandes novelas foi Augusto Olímpio. Ele era o Fumacinha e Sassaricando. Faleceu aos 49 anos em 1993. Seu último trabalho, Saramandaia, da TV. Benjamin Catan era o inspetor Mário de la Costa. O ator faleceu em 1994, aos 69 anos, vítima de um AVC. Trabalhou em muitos sucessos da TV. Fera Radical, Felicidade, Deus nos Acuda, Gente Fina, Araponga, entre outros sucessos. Teve também Carlos Zara, o marido da atriz Eva Vilma. Ele era o Ricardo de Padua, que abandonou a esposa após ir comprar um cigarro. O ator faleceu aos 72 anos, vítima de câncer, em 2002. Seu último trabalho na TV foi na minissérie Mulher em 98. Ele também fez Por Amor, Cara e Coroa, Pátria Minha e, claro, vale lembrar ele, ao lado de Eva Vilma. Também tem Cecil Thierry, que era o diretor de Sassaricando. Mas ele fez uma participação no último capítulo com o São Sinfrônio, que era o santo da família Rabdala. O ator faleceu em 2020, aos 67 anos, vítima de complicações com o mal de Parkinson. Cecil era filho da atriz Tônia Carreiro. Célia Biar era dona Kiki, em Sassaricando. A atriz faleceu aos 81 anos, vítima de câncer, em 1999. Seu último trabalho na TV naquele ano, em Suave Veneno. Ela também fez Torre de Babel, Você Decide, e foi apresentadora de TV na década de 60 e 70. Daisy Tenório deu vida a Jurema, em Sassaricando. A atriz faleceu durante as gravações de Mulheres de Areia, em 93, aos 33 anos, vítima de um acidente de carro. Super jovem. Enio Santos, você já deve ter visto em várias novelas. Ele era um dos delegados de Sassaricando. Era o Josias. O ator faleceu aos 80 anos, em 2002. Seu último trabalho, O Cravo e a Rosa. Et Fraser, ou Et Fraser, como queiram, era Felícia Foster Santana. A atriz faleceu aos 87 anos, em 2018. Seu último trabalho na TV, Uma Rosa com Amor, em 2008. Trabalhou no SPT, na Record, na Globo, e deixou muitos admiradores e muito carinho. Bom, Fernando José era outro delegado, o delegado Ricardo. O ator fez vários trabalhos na TV e faleceu aos 87 anos, em 2014. Seu último trabalho foi Linha Direta. Guilherme Corrêa era o Dr. Jamal. O ator faleceu aos 75 anos, em 2016. Seu último trabalho, em 2003, em Cubana Khan. Mas ele fez Aquarela do Brasil e Suave Veneno. Além da Heloísa, Arraso era Kitty the Cat, em Sassaricando. Ela faleceu aos 64 anos, em 2019. Seu último trabalho na TV foi há quase 25 anos atrás, em Anjo de Mim. Bom, ela também fez Felicidade e Lua Cheia de Amor. Abandonou a profissão para se dedicar à publicidade. Hugo Carvana era um médico, em Sassaricando. O ator faleceu aos 77 anos, em 2014, vítima de um câncer. O Brado Retumbante foi seu último trabalho na TV, em 2011. Grande ator, grandes obras. Também fez Insensato Coração, JK, entre tantos outros trabalhos. Leana Kwasinski era esposa do ator Cláudio Corrêa e Castro. E era Fabiola Abdala, em Sassaricando. A atriz faleceu aos 54 anos, super jovem, em 1995. Ela se dedicou mais ao teatro e ao cinema. Seu último trabalho foi em Brasileiros e Brasileiras, no SBT. Ivan Mesquita era o seu Joaquim. Ele fez muito trabalho na Globo. Fez Os Maias, Pátria Minha, Fera Ferida. Faleceu aos 79 anos, em 2011. Grande ator. Ivan Seta era o Azambuja. Bom, o ator faleceu super jovem, 55 anos, em 2001. Seu último trabalho, um ano antes, Aquarela do Brasil, no ano 2000. Ele fez Mandacaru e Tereza Batista. Jorge Fernando foi ele mesmo, em Sassaricando. Era a personagem Eleonora, que queria ser atriz. O ator faleceu aos 64 anos, em 2019, de uma parada cardíaca. Seu último trabalho foi Verão 90, em 2019. Para lembrar que ele fez muito trabalho na Globo. Jorge Lafon, o eterno Vera Verão, era o Bob Bacal, em Sassaricando. O ator faleceu aos 50 anos, em 2003, de problemas cardíacos. Muita gente lembra dele da Praça Nossa, Os Trapalhões, Viva o Gordo. Mas ele estreou na TV como bailarino no Fantástico. Cléber Macedo era a tia Charibé. Bom, a atriz faleceu jovem também, aos 50 anos, em 2003. Ela fez A Gata Comeu, Estúpido Cupido, Bem Amado e grandes outros trabalhos, na Globo, no cinema e no teatro. Grande atriz, lembrada como fofoqueira na TV. Laerte Morrone era o aprígio, o aprígio Abdala. O ator faleceu aos 72 anos, em 2005. Seu último trabalho na TV foi Tira e Queda, em 1999. Ele também fez Gente Fina, Que Rei Sou Eu. Lênia Crespi era a tia Labibé. A atriz fez muitos trabalhos na TV e faleceu aos 70 anos, em 2009. Ela fez Zaza, em 97, seu último trabalho. Também fez Você Decide, O Mapa da Mina. E muita gente lembra dela dos humorísticos, como Viva o Gordo. Lourival Paris era um ator dedicado ao teatro. Sua única novela foi Sassaricando, como Boris Aydan. O ator faleceu aos 60 anos, em 1999. E a causa do falecimento não foi informada. Maria Alice Vergueiro era Lucrécia, um quase vilã em Sassaricando. A atriz faleceu em 2020, aos 85 anos, vítima de pneumonia. Mas ela também fez Condomínio Jaqueline, em 2016. Bebe a bordo, Brava a Gente. E brilhou no teatro e no cinema brasileiro. Paulo Altran era o aparício Varela. O ator dispensa a apresentação. Faleceu em 12 de outubro de 2007, aos 85 anos. Sassaricando foi sua última novela por completo. Ele disse que depois de Sassaricando, só participações. E assim ele fez um só coração em 2004, seu último trabalho na TV. Mas também brilhou em Hilda Furacão, Você Decide e muitos trabalhos na Globo. Romulo Arantes era um ator, nadador e adonis em Sassaricando. Faleceu também super jovem, 42 anos, vítima de um acidente de ultraleve em 2000. Canoa de Bagri, na Record, foi sua última novela. Mas ele fez também Chica da Silva, Vira Lata e grandes trabalhos na TV. Sandro Solviati era o Carabina em Sassaricando. Era uma participação especial. O ator faleceu aos 56 anos, em 93. De Corpo e Alma foi sua última novela. Mas ele também fez Rock Santero, Cananga do Japão, entre outros trabalhos. O grande ator Sérgio Brito era o Luiz Guilherme. Bom, o ator faleceu aos 88 anos, em 2011. O Natal do Menino Imperador, especial da Globo, foi seu último trabalho na TV. Ele também fez A Indomada na Globo, Chica da Silva na Manchete, entre vários outros trabalhos. Tônia Carreiro é a grande lembrança de Sassaricando. Por quê? A atriz fez um de seus últimos trabalhos na TV, como Rebeca Rocha. Bom, ela faleceu aos 95 anos, em 2018. Seu último trabalho na TV foi sobre Nova Direção, em 2005. Ela também fez participação em Senhora do Destino e Um Só Coração. E aí, matou a saudade desses grandes talentos da TV brasileira, grandes atores? Quer saber mais sobre outras novelas do Brasil, da Globo, da Manchete, da Record? Então se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Que novela você quer matar a saudade? Deixa seu recado, bloco social, um beijão. Tchau, tchau.